Peguei umas novas skins pro meu inventário do CSGO e vocês gostam quando eu compartilho cada passo que eu dou com o meu inventário, cada skin que eu adiciono? Eu sei que eu tô devendo já um vídeo atualizado aí com todas as skins do meu inventário, preços atualizados, mas hoje um mini vídeo sobre o meu inventário. Na verdade, são três skins que eu acabei de comprar depois da HAL, que eu acabei de ganhar lá no Keydrop. E eu comprei essas skins pra dar uma incrementada aí no inventário, pra chegar um pouco mais perto dessa ideia de ter um inventário fogo e gelo. É muito difícil ter um inventário só azul, tipo, só skins na cor gelo, assim, azul claro, não existe, tá ligado? Pra todas as armas. Claro, existem várias skins azuis, dá pra montar um inventário 100% azul, mas um seria 100% azul blue jam, azul clarinho, que parece gelo, né? Então eu voltei atrás dessa ideia de ter um inventário 100% azul, em breve vocês vão ver o inventário completo, que tá tomando forma, já tá tomando forma mesmo, mano. E aí o meu foco tá sendo skins azul e vermelha, fogo e gelo, que combina, né, mano? Claro, talvez a combinação perfeita, assim, seria ter uma carambite fogo e gelo. Então eu tô pensando, tô avaliando a ideia de comprar uma faca dessa aqui no inventário, só que é um mercado muito nichado, essa faca já usou bastante ao longo do tempo, não é tão fácil de vender depois. Mas voltando pra ideia do vídeo de hoje, eu comprei três skins, entre elas, uma nova blue jam no meu inventário, e ó, foi muito massa ter adicionado essa skin porque combinou demais com a minha faca. Vamos lá pela ordem. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-DROP. Uou, boa! Ah, ah, ah! K-DROP, skin caro, mais simples do que pensas. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Tô aqui na minha Steam, eu dei até uma personalizada na Steam agora, tá ligado? Pra ficar mais aí temática de fogo e gelo, né, azul. Então vamos lá, ó, depois da HAL, essas aqui são as skins que eu comprei. Já vou mostrar pra vocês porque cada uma delas foi bem selecionada, mano. Tá bem daorinha cada skin que eu peguei aí. Começando com a 5-7 aí, mano. Decidi, também, a decisão de pegar a 5-7 Case Hardened com o melhor pattern possível, com mais azul. E aí, eu fui lá na lata base das informações, né, e lembrei que 5-7 Case Hardened não tem só um pattern top 1 do mundo. São dois patterns praticamente idênticos, os dois praticamente 100% de azul oceano. E é quase difícil de perceber a diferença entre eles. Tem o 6-9-0, que é esse na direita da tela, e esse na esquerda é o 2-7-8. Os dois patterns top 1 pra 5-7 Case Hardened. E aí, eu escolhi o 2-7-8 simplesmente porque eu encontrei uma skin go float que eu gostei. Eu pensei, primeiramente, em pegar essa 5-7 Case Hardened top 1 em Factory New. Só que daí, eu falei, ah, mano, sei lá, velho, não gostei muito de estar tão perfeitinha. Era um pouco mais cara também, né? Não que dinheiro seja um problema razeira, mas eu achei, cara, a minha carambiche, ela não é Factor New, ela não é Minimoware. Então, vai ficar estranho ter uma 5-7 Blue Jam Factor New, tipo, muito perfeitinha, né? Eu queria um pouco de desgaste. Então, eu fui atrás de ou uma Minimoware ou uma Field Test. E aí, que eu encontrei essa que eu peguei no inventário, que é Field Test, só que é um float muito bom, 0.18. A partir de 0.14 é Minimoware, então tá bem perto de Minimoware. E o Minimoware seria o dobro do preço dela. Daí, eu desembolsei uma grana, peguei essa 5-7 Blue Jam e ela veio com um adesivo do Kechander, né, mano? Que é aquele jogador que é bem famoso por colocar tubarões em toda a assinatura dele. Mas, eu não gostei muito do adesivo, cara. No local que tava colocado, pelo menos. Tipo, eu acho legal o adesivo, tem algumas skins que ficam muito loucas com ele. Esse adesivo em específico aí, que eu raspei, tava custando um pouco mais de 100 reais. Mas, no handle, geralmente pega 5% do sticker price. Então, não seria uma grande diferença na hora de vender. Talvez, acrescentar 5, 10, 20 reais na skin. E não acho que vai ser um adesivo que um dia vai custar 100 mil, 200 mil reais. E custar, eu vou me arrepender profundamente. Mas, sem problema, eu raspei porque eu queria que o foco, quando a pessoa olhasse pra arma, pusse o azul. E aí, vocês podem ver, mano, a transição de 5, 7 pra Karambit, perfeita, mano. Gostei demais dessa transição. Duas skins Blue Gems, a luva Superconductor. Tô enjoado, mano. Tô escolhendo skin a dedo mesmo. Tô tirando as skins do inventário. Não combinam muito com essa temática Fogo e Gelo. Tô deixando elas numa crate, lá numa caixinha, pra colocar depois na minha lojinha da Twitch. Inclusive, eu vou voltar a fazer lives em breve. Só tô organizando algumas coisas aqui, vou mudar em breve. Mas aí, passamos pra próxima skin. Bom, peguei a 5-7, tava embalado em pegar mais uma skin azul pra combinar com ela. E foi então que eu comecei a caçar uma Tec-9 azul. Porque, tipo assim, a 5-7 é a pistola que você pode comprar ali no round forçado e tal. Do lado CT, do lado TR, a gente teria a Tec-9. Então, eu queria uma Tec-9 azul também, pra combinar, pra ter essa mesma ideia. Foi então que eu lembrei da Tec-9 Ice Cap. Só que a maioria delas tem bastante branco, tem bastante floco de neve. Não fica tão azul. Ela fica meio que um degradê de azul pra branco. Não era exatamente isso que eu queria pro meu inventário. Apesar de ter muitas skins brancas também. Sei lá, branco pra mim lembra um pouco de gelo, né? Meio que branco ou azul clarinho combina com o meu inventário. Mas eu queria uma Tec-9 perfeita, bem azul. E aí, dei uma caçada na internet. Cheguei lá num post do Reddit. De um cara dizendo que tinha encontrado o melhor pattern pra Tec-9 Ice Cap. Que era um pattern que não tinha nada de branco. Que só tinha azul, parecia até um azul blue gem. E aí eu cacei, cacei, cacei esse pattern. Paguei 30 vezes a mais do que a skin custa pra ter essa Tec-9 aí em específico. Acho que saiu um pouco caro, sinceramente. Mas, pô, eu só encontrei uma à venda. E aí eu tinha que ter ela. Porque era realmente entre os mil patterns. A que mais tinha azul, que menos tinha branco. E mais tava congelada, digamos assim. E aí combinou perfeitamente com a minha luva, com a minha faca. Mano, deu até vontade de jogar CS na hora ali. E ruxar B com a Tec-9 na mão. E aí pra completar a terceira skin que eu comprei, galera. Eu não vou falar valores no vídeo de hoje e tal. Porque eu tô guardando os valores e valor total do meu inventário. Pro vídeo completo, pro meu inventário atualizado. Mas temos uma terceira skin. Essa daqui já é um pouco mais cara do que a Tec-9. Porque, pô, é uma skin bem lendária, assim. Para a P250. E essa foi a última skin, então, que eu comprei pro meu inventário. Pra completar a temática skins brancas do lado CT. Caras, eu consegui praticamente todas as skins importantes do lado CT. Sendo branquinhas. Pra combinar com a minha M4A1S Print String. Que eu acho sensacional. A Desert Eagle Print String. Que eu coloquei do lado CT também. Que eu acho sensacional. Aí a gente tem a USP Print String. Que eu também acho irada. Inclusive, eu fiz umas modificações na minha USP. Fui lá e raspei os adesivos Blue Gem. Que eu tava afim de raspar. E aí, esse foi o resultado final. A gente tem agora a USP Print String 4 Blue Gem Glitter. Só que eles estão raspados até o máximo. E aí, revela o diamante pequenininho embaixo e o 661 em cima. E eu gostei muito mais de deixar assim, sinceramente. Fica um pouco menos perceptível o adesivo. Mas já passa um ar legal de que não tá a skin sem nada. Tem um adesivo colado nela. Na verdade, 4, né? E foi por isso que eu peguei essa presença de 50 White Out. Para combinar com todas as skins brancas aí do lado CT. Vai ficar muito massa esse layout. Na hora de jogar qualquer arma. Praticamente, o que eu comprar lá do CT vai ser branca. Tem pouco desgaste na parte de trás, né? Na bunda da arma. Tá praticamente perfeita. Não tem perfeita. Não existe White Out. Nem P250. Nem USP. Perfeita. É impossível. O float dela só vai até 0.06, o que é um problema. Mas eu dei uma pesquisada. Os melhores patterns possíveis e tals. E encontrei essa daí. Que eu achei que valeu a pena pegar. Porque ela tá Factor New. Tá com poucos riscos na parte de trás. E encaixou legal na temática nova aí do meu inventário. Para vocês terem noção. Até a minha fama eu troquei, mano. Recentemente. Para também ter essa temática branca aí do lado CT. Eu acho que, cara. Tá muito louco o meu inventário. Já é o inventário mais caro do Brasil. Agora é o inventário mais bonito do Brasil, mano. Não tem ninguém com essa temática Fogo e Gelo aí no Brasil. Com todas as skins bem pensadinhas. E a minha próxima ideia. Para complementar ainda mais o inventário. É lançar uma Gangneer. Mas eu já falei para vocês. Que eu gosto de Skin Factor New. Com float baixo. Então, possivelmente eu pegue uma Alp Gangneer para o inventário. Essa Alp aí. Que, cara. Na cor azul. Ela é a melhor que tem, mano. Não tem comparação com a Medusa, sinceramente. A Gangneer. Ela é mais bonita. Ela é uma skin mais nova. Então, a galera tem um certo desejo. Ainda tá tendo uma alta demanda. Por essa Alp Gangneer. Versus uma demanda muito baixa para a Alp Medusa. Então, acredito que a Medusa é uma skin que realmente parou no tempo. Não tem muita gente querendo comprar. Todo mundo já teve. E aí não tá subindo o preço. Já a Gangneer. Muita gente tá querendo. Tá vendo que é uma skin cada vez mais desejada. E isso tá fazendo com que o preço dela, aos poucos, suba. E mais planos para o futuro também. Para o meu inventário ficar cada vez mais legal. Tô analisando a possibilidade de pegar uma segunda faca Blue Gem. Acho que seria bacana para deixar uma faca de cada lado. Mas eu já pesquisei todas as facas Blue Gem que existem no CSGO. E não é todo modelo de faca que me agrada. Tem três específicos que eu gosto. A Karambit, que vocês já sabem. A Skeleton, que na moral, é sensacional. E temos também a Nomad Blue Gem, que eu também acho irada. Se eu tivesse que escolher hoje entre a Nomad e a Skeleton, Qual vocês acham que eu deveria investir uma grana e comprar? Sério, comenta aí embaixo. Vou ler o comentário de vocês. Vou ler as sugestões. Que eu tô pensando em investir mais uma grana aí no meu inventário de skins de CSGO. Colocando uma faca nova. Sem me desfazer da Karambit. Porque eu gosto bastante dessa faca mesmo. E bem, esse foi o meu update aí do meu inventário. Só skins selecionadas. Deixa um like aí. Esmaga o like se você curtiu as skins que eu coloquei. E o meu inventário do modo geral. Não esquece de se inscrever no canal se você não tá inscrito, né? Botar lá o sininho ativado. A gente se vê na próxima. Tamo junto, galera. Falou!